Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a conta digital eBanks Go. A fintech brasileira eBanks iniciou seu serviço no país em 2012, oferecendo opções de pagamentos para consumidores e empresas. Agora, com 8 anos de experiência no mercado financeiro da América Latina, a empresa passou a oferecer aos clientes uma opção de conta digital gratuita, a eBanks Go. E com a presença de cashback para compras em parceiro. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre este assunto. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. E então, pessoas, a fintech decidiu juntar sua experiência no mercado para entrar na grande batalha das contas digitais e gratuita, mais do que a empresa realmente pode oferecer para o consumidor? Bom, segundo a empresa, apesar do grande crescimento do número de contas digitais sendo oferecidas no mercado, nem todas elas conseguem oferecer um pacote realmente completo para os consumidores, às vezes faltando o cartão de crédito ou opções de investimento. O objetivo da eBanks Go é oferecer um serviço completo, gratuito, competitivo e com atrativos como cashback para compras. Os serviços oferecidos pela conta digital são os seguintes, tá gente? A conta digital da eBanks oferece serviços semelhantes aos de outras contas digitais no mercado, como serviços sem tarifas ou mensalidades, aplicativo para controlar suas finanças, depósito por boleto, transferência para outras contas e bancos, pagamento de contas e atendimento por chat direto pelo app. Em breve também, a eBanks Go oferecerá opções de investimentos. Um dos grandes pontos que a fintech anuncia como atrativo da conta digital é o cashback de 5% para compras realizadas em empresas parceiras da fintech. Apesar de ser um serviço útil, atualmente a conta só possui parcerias fechadas com Spotify, serviços de streaming de música, o AliExpress, loja online internacional, o da CIT, lojas de cursos, online e o IT. E por isso, se você considera o cashback um serviço essencial, saiba que ele ainda está no começo para eBanks Go. Mas para empresas parceiras, vale saber que o valor do cashback será depositado na conta do cliente em até 15 dias úteis após a cada compra. Outro serviço que está sendo destacado na conta digital da fintech é o cartão pré-pago de bandeira Visa, que pode ser utilizado como cartão de crédito em compras online, desde que o saldo acreditado pelo correntista no cartão seja suficiente e também rende cashback quando feita em empresas parceiras da fintech. O cartão possui tanto a versão física quanto a digital, sendo que ambas podem ser completamente gerenciadas pelo aplicativo da conta. Mas será que vale a pena ter uma conta no eBanks Go? Virei seguir algumas considerações. É importante ressaltar que o eBanks Go ainda não é uma conta completa, deixando-a desejar alguns serviços que você pode conseguir em outras contas, como cartão de crédito, débito, investimentos e outros. Por isso, não é indicado manter a conta como a única opção para cuidar do seu dinheiro. Sendo assim, como a conta secundária, a eBanks Go oferece boas funcionalidades, com a vantagem de ser sem taxas ou tarifas, e assim como acontece em outros bancos, está trabalhando para oferecer ainda outros tipos de serviços. O cashback, dado como grande diferencial da empresa, ainda é fraco, mas se mais lojas aderirem na proposta, a conta poderá ser uma vantagem para os correntistas. O ideal é você ver quais serviços a conta digital oferece nesse momento e se eles podem fazer a diferença para você e o seu estilo de vida. Caso contrário, o eBanks é uma empresa em que vale ficar de olho e acompanhar o crescimento, mas talvez ainda não seja o momento para você criar uma conta. Então, gente, por enquanto o cartão pré-pago é apenas cartão virtual, tá bom? Ainda não está disponível o cartão físico, tá? E se você tem interesse em ter essa conta, ali na descrição do vídeo, vou deixar o link, é onde você vai se direcionar direto para o site oficial da eBanks. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida, né? Solistrar sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.